Deus, você crê nisso? Nós somos propriedade exclusiva de Deus Nós somos totalmente dependentes dEle Obrigada Jesus Música Música Eis-me aqui, Senhor Buscando Tua verdade e amor Eu vim nesse lugar Tua graça encontrar Por Tua causa livre sou A minha vida te elenou Me coloco em Tua senão E o Teu nome vendirei e bem alto Amarei que eu sou Teu Eu sou Teu O que fizeste a mim Levanto minhas mãos a Ti É de mim Eu vou compartilhar o amor Ser Tua Ser Tua O que eu escuro onde for Eu me trouxe aos Teus pés E o que eu sou Teu E o que eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Tudo o que sou Estar em Tuas noites Amor E eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Venha a ver Venha a ver O Criador Reventor Tu és eterno Deus Tu és eterno Deus Em Teu nome vendirei E bem alto clamarei Declare isso Eu sou Teu Tudo o que somos está em Ti Tudo o que sou Está em Tu As mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu Teu nome vendirei O Teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo o que sou Estar em Tuas mãos de amor E eu sou Teu E eu sou Teu Eu sou Teu Vem aqui com os nossos Venha a ver Busquei a dor Reventor Tu és eterno Deus Tu és eterno Deus 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 Vem aqui com os nossos Venha a ver Se a dor Tu és Tu és eterno Tu és eterno Deus Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu